Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. EU VOU MORRER! AJUTA AQUI O EXPRANCE! Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho! O pior player da minha vida, ele morreu pra bicho! Tíbia Blackjack, aposto seus Coins ganha muito dinheiro. Tema de Blackjack, Roleta. Quest Game, Hilo. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tíbia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de tíbia do momento. Bem-vindo ao PhoenixOT. Um servidor OpenPVP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de Forge e Ties totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Cara, não muito, velho. Esse é o tal do Mula. Que diabo, rapaz? Isso é coisa do satanás? Pô, tomei a trap aí, ó, viu? Aguentamo, aguentamo tranquilo, pô, tranquilo. Fake box, né? Fake box. Que a galera fala aí. Que bora lá? Que boa. Mãe? Oh, morri mano! Nossa, explodi! Fui com essa olho, eu explodi família! A mano, acredito velho! Eu surto me pergunto, velho! Meu cisco, puta cisco no meu olho aqui, velho! Vem.. Vamos indoundo? Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... I fell down. How long do I have to survive here? I am feared. I left the area because of the strange events. My god. My god. My god. What the hell? I beat the cupcake. It's too late. It's too late. Thank you. I saw a message in 60 seconds. You saw me? You're going to do it. You're going to do it. You're going to do it. When you're going to do it, you won't be going to do it. Don't stop. No, no. No, no. No, no. No, no. I'm gonna do it. I'm sorry. Se me passam de lançar Uh, 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 whatever No, pass, passam de... Eu acho que não vale o investimento Não, não, não vale Assim, se você tem... Se for nível 2, eu acho que se for fazer... Chavão vai vir Chavão, grita, fala qualquer coisa Não morre e vira um saco de batata Eu achei que o Drume... Ah, o Drume, 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 mas... Oi Nossa, a hora que eu bati a hotkin e levei Pergunte Ah, como ele morreu Muito ruim Muito ruim Ele vai morrer se ele andar, filho Então, desse honra Ele vai morrer se ele andar Mano, eu tô sem vida e sem mana Ah, mano Vai tomar no Kukura, caralho Pô, vocês estão procurando ali Eu bati... Ah, clipe aí Eu aqui Eu bati preto aqui Como que eu tô fora da tela, mano? Caralho, filho Valeu Tchau. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Opa, Living Vine Bowl. Uhul. Tira na mão. Aí, veio um item aqui, ó, roxo. O que é esse aqui? Opa, o Elm, dois itens roxo. Opa. Opa, dois itens roxo. Para, para, para. Esc, dá, esc, dá, esc. Ed, mantém mato ainda. Vai, vai, SD, SD, SD todo mundo, SD todo mundo, SD todo mundo, SD todo mundo. Pode, rapaziada. Obrigado aí, todo mundo que participou. Alguém puder dar a exclamação, clipe aí. Dividido, Lúcia. Dropei. Boa, caramba. Tiva Blackjack está com caixas bônus. Agora, sempre que um usuário par de level, ele vai receber chaves de caixa bônus, que podem ser usadas para abrir caixas bônus. Existem seis caixas bônus disponíveis. E elas são bloqueadas a cada 20 levels. A primeira é disponível a partir do level 1, a segunda a partir do level 20 e as outras do level 40, 60, 80 e 100. Acesse agora, link na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí